Filipão na coletiva depois do jogo, ele se referiu a partida do Atlético contra o Atlético-Aniense como um jogo horrível e eu fiquei pensando, é até um pouco hipócrita por parte do Filipão chamar um jogo de horrível porque é um jogo muito parecido com o que a gente viu em todo momento dele no Atlético talvez em outros momentos era um Atlético mais preparado mentalmente para suportar a pressão do adversário para não tomar tantos gols, até mesmo para chegar no gol do adversário mas foi mais ou menos isso que a gente viu, não foi uma temporada onde a gente viu desempenho foi uma temporada onde a gente viu sim resultado é preciso valorizar o fato de ter chegado na final da Libertadores? É preciso é preciso valorizar as 31 rodadas no G6 do Campeonato Brasileiro? É preciso fazendo uma breve comparação, se eu não me engano, o Thiago Nunes tem 5 rodadas no G6 do Campeonato Brasileiro com a camisa do Atlético então assim, dá para sentir bastante a diferença mas, mais importante do que chegar na final da Libertadores, mais importante do que essas 31 rodadas no G6 é botar o Atlético na Libertadores de 2023 a gente não está falando algo por ego ou por, enfim, por estar cansado de Sul-Americana se for para ser treino da Sul-Americana, que seja mas seja num momento propício o Atlético acaba de sair de uma final de Libertadores o Atlético acaba de sair de um momento de muita evidência de muita evidência o continente todo olhou para o Atlético e falou assim, caramba, é um clube que está crescendo o continente inteiro falou do Atlético estar fora da Libertadores significa que esse continente vai ver o Atlético como um golfinho que em algum momento vai estar na Sul-Americana que em outro momento vai estar na Libertadores que em outro momento vai estar na Sul-Americana que em outro momento vai estar na Libertadores é um dos objetivos que o Atlético mais busca não só ganhar a Libertadores mas ser um clube gigante dentro do cenário da América do Sul não se classificar para Libertadores não é brincadeira é dar passos importantes para trás em um projeto de 30 anos em um projeto que busca levar o clube ao título mundial sei que esse título mundial não vai vir agora é até hipócrita falar de um título mundial sendo que a gente corre risco de ficar fora da Libertadores mas que esses jogadores que essa comissão técnica tem noção disso eles não estão fazendo mal para a temporada do Atlético eles estão fazendo mal para tudo que o Atlético conseguiu construir até agora eles estão fazendo mal para o projeto Atlético é um grupo que vai ficar marcado por um dos grupos mais peidões na história do clube Atlético Paranense e assim tem a oportunidade de se classificar só depende dele se o Atlético fizer 3 pontos contra o Botafogo ele está na fase de grupos e se eu não me engano é até cabeça de chave ele fica tudo bem o investimento é o mesmo sabe? não tem queda de receita a gente vai poder contratar mais jogadores montar um time melhor só precisa de 3 pontos na Arena da Baixada tá bom? vamos dar um salto para KTO Evolução Pisos e United Gym vou ver se eu tenho forças para falar desse jogo porque depois de 5 horas de live 6 horas de live durante 2 horas a gente ficou assistindo esse jogo foi depressivo porque o primeiro tempo foi muito ruim o primeiro tempo do Atlético foi muito ruim o Atlético ele fez uma situação boa no primeiro tempo ele conseguiu pressionar bem no início quando ainda existia um mínimo fôlego o Atlético pressionava recuperava a bola ainda no campo de de defesa do Atlético Goianiense não deixava o Atlético Goianiense começar bem as jogadas e os encaixes individuais ali do Filipão funcionavam muito bem só que conforme o time foi ficando cansado conforme o time foi ficando desgastado aquele Atlético que a gente está cansado de ver ele reapareceu um Atlético que insiste loucamente nas bolas longas mais de 30 bolas longas de novo sabe um Atlético que insiste loucamente num jogo que não é produtivo não é produtivo esse jogo que o Atlético opta é um jogo sem identidade não dá para saber se é um time de transição tinha dois pontos rápidos como Vitinho e Coelho em pouquíssimas situações esses caras eles estavam num contra um sabe qual foi a jogada que Coelho e Vitinho estavam num contra um para poder conseguir num drible gerar uma vantagem quase nenhum Terence mal recebia a bola na entrelinha que é uma zona onde ele se sente mais confortável para não ter que ficar vivendo de chute de longe hoje o Terence ele vive de chute de longe porque ele não tem ninguém para dialogar ali perto o Pablo coitado tanto que não ficar lutando contra o zagueiro que nem um maluco ali não conseguia nem parar em pé então assim foi um primeiro tempo ruim foi um primeiro tempo que o Atlético poderia ter saído perdendo sabe o Elton Rato teve chance o Atlético foi claramente mais perigoso e foi o primeiro tempo que a gente pelo menos eu pensei assim cara que bom que acabou agora vai tentar fazer alguma coisa ali e ver se melhora eu estava querendo muito ver o Vitor Bueno achava que poderia ajudar nesse processo construtivo ali mas o Filipe pode voltar com o Romulo e o Vitor Roic cara o Vitor Roic assim como o Pablo é um pobre coitado assim qualquer centroavante que jogasse no Atlético hoje ele ele sofreria um caminho sabe e o Vitor Bueno o Vitor Roic não é diferente é bola no alto até deu dois chutes ali tentou incomodar de alguma maneira tentou dar uma enfiada ali pro Terence mas cara dentro desse cenário é muito difícil sabe e o Romulo ele entrou extremamente mal assim a gente deu azar da saída do Vitinho da entrada do Romulo o time piorou sabe e você tinha ali no lado direito um Romulo que não conseguia fazer uma cobertura estava muito claro que o Romulo estava deixando o Kelvin sozinho minutos antes do gol que aconteceu pelo lado direito tiveram várias chegadas do Atlético-Uniense que chegavam em vantagem chegavam no 2 contra 1 chegavam no 2 contra 1 coitado do Kelvin sozinho e nada do Romulo encostar ali pra ajudar sabe até que acontece o gol o chute ali não tinha muito o que o Bento fazer passou por uma porrada de gente na frente e a sensação que deu naquele momento era que o Atlético tinha perdido o jogo que o Atlético não conseguiria chegar porque o Atlético não tinha apresentado nada que pudesse falar o seguinte pô esse time ele sabe o caminho do gol do Atlético-Uniense tanto que a gente até reage rápido fazendo gol mas a gente não chega de novo a gente só chega graças a um brilho do Terence aí a caminhentando Alex Santana Vitor Bueno também entrou mal Alex Santana matou ali alguns contra-ataques o Vitor Bueno não conseguiu ser o Vitor Bueno de outros jogos e veio o Atlético-Uniense pra cima veio o Atlético-Uniense pra cima veio o Atlético-Uniense pra cima o Bento teve que fazer 2, 3 intervenções maravilhosas o Atlético-Uniense numa necessidade desgraçada de buscar se manter na Série A e o sentimento que daria que o Atlético só queria que o jogo terminasse em um jogo onde ele precisava muito do resultado agora a gente vai pra uma última rodada podendo ter uma final contra o Botafogo e um Botafogo chegando mentalmente muito bem e a gente mentalmente muito mal tecnicamente muito mal taticamente muito mal e assim eu evitei fazer o Top 5 nesse jogo porque cara a gente só pode elogiar Bento e a gente só pode elogiar Bento e Terence foram os únicos jogadores que tiveram ali algum motivo pra ser elogiado talvez Kelvin em Abner por situações pontuais mas também nada demais mas eu fico assim tentando entender como Atlético chegou nesse cenário eu não consigo culpar só o Filipão não gosto do modelo de jogo do Filipão pra mim o Filipão não continuaria no Atlético acho que o modelo de jogo do Filipão não potencializa ninguém apesar da chegada do Filipão ter potencializado vários mas cara esses jogadores eles tem muita responsabilidade a gente mesmo acreditava que era uma situação de pô o time tá jogando assim por causa da Libertadores ou o time tá jogando assado por causa enfim a gente tentou imaginar vários cenários e no final das contas os caras não sei eu quero dizer aqui que os caras tão de sacanagem mas eu me sinto mal dizendo isso porque eu não tenho certeza sabe mas essa queda de rendimento é assustadora eu tô apavorado eu tô apavorado eu acredito que a torcida do Atlético como um todo esteja apavorada era pro Atlético já tá classificado pra Libertadores será um dos maiores vexames da história do clube se o Atlético não for praça Libertadores que seja pré-Libertadores se o Atlético for praça Sul-Americana vai ser um dos maiores vexames da história do clube 31 rodadas no G6 pra perder na última rodada o Botafogo chegou a estar na zona de rebaixamentos e agora a gente tá ameaçando perder essa vaga o Fortaleza foi lanterna agora a gente tá ameaçado perder essa vaga assim é um nível de absurdo essa reta final de temporada do Atlético cara assim dá desgosto falar do que o Atlético ele conseguiu fazer na sua reta final de temporada só que agora não tem muito o que fazer é lotar arena assim eu vou tentar incentivar a galera a lotar arena porque a gente precisa da torcida sabe e ver se esses caras conseguem pelo menos empatar o próximo jogo acho que o empate garante G8 sabe mas assim secar muito hoje o Botafogo Santos por ser pra que o Botafogo não vença e não tenha possibilidade de alcançar gente seria menos um time ameaçando aí acho que se o Galo perder também ele não chega não alcança a gente em número de vitórias então a gente precisa de derrota do Galo empate pelo menos do Botafogo aí a gente tá muito aí a gente tá dentro eu acho sabe porque aí só Fortaleza e América conseguiriam passar a gente de sexto a gente cairia pra oitavo se eu não me engano é isso mas aí sei lá é foda tem que fazer muita conta 38 oitava rodada a gente precisando fazer essa quantidade de conta rapaziada força torcida também precisa de muita força nesse momento tudo né